Fala, seus viciados! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e a gente tá aqui pra mais episódio de Startup, a nossa fazenda dos prados. Estamos aqui no dia 2 da primavera do segundo ano. Já estou aqui com alguns itenzinhos no meu inventário, como fertilizante, semente de alho e também para raios, que não deu tempo de eu colocar ontem na fazenda, né? Mas vou arrumar isso agora. Temos aqui as geleias que eu já quero tirar daqui, não sei onde que eu vou colocar, mas vou tirar daqui. Veja, vou aproveitar aqui, ó, e tira tudo. Daí eu já quero arrumar aqui o meu pizinho, né? Deixar tudo certo. Estamos precisando de mais dois aspersos. Deixa eu tacar a Kayne, a picaria com estreco aqui pra ele ir pro lado. Ah, ele não funciona quando sai em cima de piso. Isso, fica aí no lado. Hum... Cadê? Tá, aquilo ali tá aqui. Aqui eu preciso de dois aspersores que eu não consegui fazer no último episódio também, mas agora eu já tenho barras de irídio. Consigo fazer só dois mesmo, porque é o que eu tenho de barra de ouro também. Mas é só dois que eu preciso. Eu tô com... Tô... O regador que teve uma partezinha ali, né, que não deu certo. Então vamos colocar aqui os aspersores aqui e outro aqui. E aí tá tudo certo. Deixa só eu regar esses que ficaram sem regar, né, porque... Não tínhamos aí realmente o que fazer. Aqui eu tenho que continuar... O que eu tô fazendo aí na rua? Ah, tá. Não tem... Não esquece. Não tem... Não posso xingar eles, porque não tem cerca ali. Deixa quieto. Finge que eu nem falei nada. Vocês estão muito bem aí. Fiquem à vontade. É... Ah, tá. Pera aí. Cadê o piso? Sobrou o piso aqui. E... Pera aí. Deixa eu só ver... Ah, tá. Aqui vai ser um portãozinho. Faltou um piso só pra ali. Deixa eu pegar aqui. E portãozinho, será que eu tenho pronto? Tenho três aqui. Caramba. E... Acho que esse outro era o quê? Porque pro canto... Ah, aqui no canto já tem. Só vou ter que colocar mais piso. Ou talvez nem coloque, né? É o que eu queria colocar bem no cantinho aqui. Só que... Não fica portãozinho, né? Infelizmente. Então, vou deixar desse jeito. E aí, qualquer coisa... Deixa sem piso. Ou eu coloco outro. Aqui eu vou deixar assim mesmo. E aqui, nessas partezinhas, eu quero colocar os... Para-raios. Isso vai dar certinho. Isso vai sobrar. Ah, daí eu coloco na parte de dentro, qualquer coisa também. Sobrou quatro. Deixa eu ver... Vou colocar aqui. Aqui. E... E... E aqui. Tá bom. Deixa eu ver como é que tá essa estufa. Ó, temos bastante café aqui. Ah, eu tenho que fazer mais uma supertora pra colocar aqui dentro. Eu vou precisar fazer barra de ouro. Agora que eu vi que tá faltando um só. Hum... Coloco esses itens aqui. Esse aqui. Pra cá. Porque tem café aqui também. E tem café aqui também. Não, pera. Não é aqui. É aqui. É aqui que tem café. Tá? Fertilizante aqui. Este aqui que é pra vender aqui. O porco já tá bem feliz ali pelo jeito, né gente? Já deu uma... Uma trufinha. Temos missão? Temos presente pro Jorge. Eita, missão é chatinha. De se fazer. Deixa eu pegar esses... Eu preciso ir pra mina. Uma hora dessas, não sei quando. Pra poder conseguir mais itens pra fazer os maquinários. Os porquinhos. Eita, os bichos estão todos aqui. Aqui eu preciso urgentemente fazer um piso pra colocar. Pra parar de nascer essas sementes malditas. Aqui. Tu não consegue dar um passo sem... Sem uma incomodar. Nessa parte do meio das árvores, eu quero colocar depois os... Tudo isso daqui, né? Mas preciso de mais recursos também. Deixa eu cuidar aqui dos animaizinhos. Principalmente aqui das vacas. Eita, faltou um. Tem muita coisa. Muito item. Caramba. Eu peguei as duas trufas. Não, pera. Ah, tô com duas. E já cuidar aqui desses... Essas galinhas. Foi ali, então, que nasceu as coisas que destruíram. Depois eu coloco outro pisinho ali também. Já conseguiu alguma coisa interessante no... Na caverna da caveira? Não lembro. Não sei. Depois eu vejo. Aqui a Robin está trabalhando. Tá. A príncipe é isso. Deixa eu ver... Nossa, tem tanta coisa nesse inventário aqui. Olha. Só por Deus, hein? Aqui também tem bastante coisa. Tá, deixa eu pegar... Aproveitar que eu tô aqui e pegar ouro. Deixa eu já colocar aqui. Aí eu já aguardo. E já continuo aqui. Ah, é no outro lá que tem outro. Tá. O que eu queria fazer mais era máquinas de maionese. De que a gente consegue fazer. Mas eu queria fazer de maionese. E eu também queria ver se tem mais... torneirinha aqui. Se eu não me engano, eu achava, pelo menos, que tinha algumas prontas. Mas comentar desse jeito fica até difícil, né? De saber se tinha alguma coisa pronta ou não. Tá. Vou vender esses... Meu Deus, tô vendendo... Eu ia vender os quentes e comecei a vender os leites. É, beleza. Tá, isso. Vende. Bem belo. Comecei a vender tudo. Tá, eu tenho aquela missão do Jorge. Então, eu tenho que sair catando aí uns alhos porós. Vamos ver se eu vou conseguir. Aqui eu vou colocar aqui. Preciso de pelo menos mais três. Esse daqui pra completar. Vou botar isso aqui. Aqui eu consigo fazer um só. Tem madeira de lei. Ah, mas acho que tinha aqui em cima, né? Então, deixa eu tomar esse cafezinho aqui. Um peixinho. Obrigado. Falei que tinha madeira de lei aqui. Plantei bastante. Isso é muito bom, porque a gente precisa de muita madeira de lei. Acho que eu já vou aproveitar e vou plantar aqui de novo. Até porque aqui é um lugar que eu passo bastante. Então, quando crescer, eu já vou saber que tem aqui pra eu poder pegar, né? Tô pensando naquela missão do alho poró. Eu precisava ir na ilha também. Deixei uma abandonada lá na ilha. Até porque eu tô tendo que fazer muita coisa aqui na fazenda. Principalmente nesse começo agora do ano. Tem bastante coisa pra arrumar. Tenho que fazer mais construções. Por enquanto, a Robin tá fazendo alguma construção ali em casa. Eu tinha que casar também, né? Tinha até esquecido desse detalhe. Mas não choveu mais. E eu usei meu totem. O meu totem não funcionou, então, né? Não é minha culpa. Eu tentei, gente. Eu tentei. Deixa eu quebrar aqui. Beleza. Tá? Deu nove também. Tá bom? Depois, se eu tiver mais em casa, eu já planto aqui. E já pego fertilizante pra fazer crescer essas árvores ali. Aqui, então. Eu vou fazer mais dois desse. Eu queria um desse aqui, tá? Não tenho... Eu tenho que fazer uma barra de ouro? Ai, tenho. Vou fazer só uma. Só pra gente já colocar pra fazer esse outro... Essa outra trufa aqui. Torneirinha. Eu não sei porque eu tinha a impressão que eu tinha pronto. Em algum lugar. Mas acho que... Que me enganei. Ou já utilizei em algum lugar. Pode ser isso também, né? Mas... Beleza. Por enquanto, tá assim mesmo. Eu já vim aqui dentro dessa cabana. Pra arrumar o resto das coisas. Esse aqui, por enquanto. Depois qualquer coisa eu troco de lugar. Deixa eu ver esse aqui. Ó, chega no nível 100 da caverna caveira. Gosto dessa missão. Aí. Tem um carvão aqui? Tem. Eu vou colocar isso aqui. E... Carvão aqui. Vou deixar esses ovos aqui mesmo. E esses aqui. Por enquanto é isso. Tá fazendo já coisa. Eu tenho alguns ovos aqui pra abrir. Tem alguns... O que que eu tô usando? Peraí. O que que eu tô usando de anel? Anel brilhante. Anel imã. A gente tem aqui um anel brilhante. Tem uma espada pra vender. Tem esses itens aqui pra abrir. Vamos aproveitar, né? E começar a botar tudo pra jogo. Vou pegar esses apiários. Por enquanto eu não tenho nenhum lugar pra colocar aqueles... Acho que bom, assim, pra eles produzir. E dê pra plantar. Será que eu consigo plantar aqui? Mas é que... Putz, fica bem na entrada aqui, né? Deixa eu só conseguir cavar nesse daqui. Bom, é uma opção. Colocar aqui por enquanto. Daí eu planto alguma... Sementinha aqui. Tá, deixa assim. Que daí eu coloco qualquer coisa. Um aspersorzinho aqui. Tá. Ih, não vai dar tempo. Eu acho que deu a abrir os de outros. Corre, 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 corre. Pelo amor de Deus. Vamos fazer as quatro. Não lembro. Cidade. Ah, é as quatro. Tá, eu realmente não lembrava. Debrou isso. É que eu fiz muita coisa na fazenda e... Bagunçou todo o que eu tava pensando em fazer. Mas bom, vamos pras minas, então. Deixa eu ver aqui. Não temos nada pra vender. Só vou vender esses itens. Vai, querido. Vender esses dois. Era só isso. Tem alguma coisa aqui? Não. Beleza. Esses aqui eu não vou poder abrir. Eu vou colocar aqui e vou aí nesses primeiros níveis aqui da mina mesmo. Pra ver se eu consigo mais aqueles itenzinhos que eu preciso pra... Fazer mais máquina de maionese, tá? Onde a gente já saía aqui da mina. Não fiquei muito tempo e nem nada. Porque a prioridade aqui era só pegar um pouco de cristal da terra. Eu consegui pegar seis. Eu acho que eu vou aproveitar e vou colocar um no cristalário. Eu sei que ele não é uma coisa muito rentativa. Não sei se é assim. Rentável. Rentável. Eu acho que é essa a palavra certa. Mas eu tô precisando por conta do... De fazer as máquinas de maionese. E também por conta aí que depois a gente vai precisar pra fazer os obeliscos. Então é interessante eu pelo menos colocar um. Eu não consigo, acho que, fazer um cristalário. Cadê? Que consigo fazer. Interessante. Vou fazer só um. Só pra colocar isso daqui. E daí eu vou deixar aqui no... Vou colocar aqui, ó. Só pra eu ir fazendo. Porque realmente eu vou precisar de muita máquina de fazer maionese. Muita mesmo. E também eu preciso depois pra fazer o obelisco da terra. Então eu já quero deixar ali. Vou fazer aqui mais as... Cinco máquinas de maionese, né? Dá pra gente fazer. Guardar esses itens. Conseguir mais uns de outros. Talvez uns de outros também venha mais cristal da terra. Isso é bom. Esse aqui eu vou guardar aqui. Onde é que tá a minha... Opa, é isso não? Ah, esse aqui deve tá lá dentro. O pergaminho... Deixa eu ver se eu tenho um baú aqui dentro. Tenho, né? Tá. Eu vou guardar esse pergaminho aqui. Que se por acaso... Eu sinceramente não tô com vontade. Mas se por acaso eu resolver ter um... Um lago de peixes... Às vezes eles pedem aquele pergaminho ali. Principalmente... Opa. A enguia... Peguei o bagulho errado. Principalmente a enguia de lava. Peraí, deixa eu ver aqui que tem mais dois ovos. Colocar... Aqui não completa, mas já me ajuda bastante. E bora colocar tudo pra vender. Espero que dê um lucro bom. Amanhã tá... Não sei na verdade o que que eu vou fazer. Tô pensando ainda que tem que plantar alguma... Alguma... Flor. Mas eu não sei ainda qual que é o planto. Na verdade, de... Primavera, não sei se tem alguma que dê um lucro bom assim. Vou pegar uma coisa aqui. Ai, eu tenho isso aqui. Tem um moedor de ossos lá. Ah, tá ali, ó. Colocar aqui. E ir lá buscar paliar. Eu acho que eu tô com um baú de paliar... De... Lupu por lá. Então eu só vou pegar. Vou ir lá pegar. Enquanto isso, gente. Vou pedir pra vocês não se esqueçam de deixar o like. É muito importante. Se inscreve aqui embaixo se não for inscrito. Ativa as notificações e deixe comentários. Isso é muito importante pro crescimento do canal, tá, gente? Vale lembrar que eu estou fazendo... Live. Tanto aqui no YouTube. Só que é no canal secundário. Lives da Kayne. O link tá aqui na descrição. E eu também faço lives lá na Twitch, tá? Então caso vocês queiram acompanhar por lá. É... Kayne UTV. O link também está aqui na descrição. Colocar isso aqui. Bora voltar pra casa. Vender essa paliale. E... Nossa, eu tô com essa paliale... Esses lúpulos desde o ano passado, né? Era do verão. Eu plantei bastante, pelo jeito. Deixa eu colocar isso aqui. Isso aqui. E dá pra colocar mais outro aqui, ó. Pra... Defuar. E bora dormir. Amanhã tem algo de aniversário? Não. Na... No próximo episódio vai estar o Kent de aniversário. Interessante a gente dar presente pra ele. Vou... Providenciar isso. Eu acho que eu tenho um... Algum item ali interessante pra... Pra dar de presente pra ele. Vou ver depois. Tá. Será que o Robin já terminou a construção? Vem evidente. Os espíritos estão de bom humor. Mais uma receita. E amanhã, finalmente, está marcando chuva. Ok. Esse... Opa. Esse aqui é pra vender. Esse aqui. Gosto muito. Ok. Aqui tá pelos júnimos. Eles mesmos colhem. Tem mais coisa ali, então, se a gente quiser plantar. Aqui. Ficou pronto, mas não nasceu ainda. Ela não tem mais comida na... Opa. No silo. Mas o bom é que tem bastante comida na rua ali, né? Então tem bastante grama. Amanhã vai chover, então, é um problema que isso aqui vai tudo esvaziar. Mas a gente vai dando uma olhadinha. Deixa eu vir aqui. Pegar esses outros. Eu tô com uma coicetó. Depois eu vou passar aqui embaixo, ó. Vou dar uma fodada nessas gramas. Principalmente nas... Nas verdes. E ver se essa azul aí cresce mais, né? Como eu tô tirando a verde da volta... Talvez cresça. Vou pegar isso aqui. Bom, a Orban terminou a construção ali do galinheiro. Então estamos com mais outro galinheiro já completo. Só tem que esperar realmente a galinha começar a nascer ali, né? Que tem a galinha nula. Vai demorar um pouco pra completar aquele galinheiro ali de galinha nula. Isso era meio que óbvio, né? Porque realmente não tem muito o que fazer. Eu posso trocar alguns animais de galinheiro pra me ajudar. Daí, tipo, chocar de três em três. Mas ainda vou ver em relação a isso. Porque hoje eu quero fazer outras coisas. Então eu não vou focar nisso daí, não. Tô pensando em ir lá na Rob mandando ela fazer uma outra construção. Talvez um outro celeiro agora. Porque eu quero já começar a separar os animais. Principalmente os porcos. Começar a comprar mais. Porque eles demoram pra crescer. Então já é bom eu ir investindo nele agora, né? Deixa eu botar esse aqui. Esse pra vender. Vou ter que ir lá na Rob então. Pegar madeira e pedra aqui. Vou lá na Rob e... Tem um totem aqui. Tem um totem da montanha. Vou aproveitar pra utilizar pra ir mais rapidinho. Porque eu tô pensando em ir na ilha. E no vulcão eu nunca fui lá ainda nesse save, né? Então eu tava pensando em ir pra lá pra gente conseguir alguns itens. Tá. Oi, querida. Tudo bom? Bora pra construir aí agora um celeiro. Celeiro é pra ser aqui no meio. Eu acho... Não tenho certeza, mas eu acho que ficavam uns dois espacinhos assim. Entre um e outro. Eu tenho que colocar mais silos ali também. Mas por enquanto tá bom assim. Deixa eu já voltar pra fazenda. E os júnior ficaram colhendo ali um pouco de... Cenoura. Eu vou aproveitar, eu acho, aquele espaço. E plantar semente da primavera. Ó, peguei outro... O alho poró aqui. Aquelas sementes da primavera que eu provavelmente devo ter. Já vai aqui. Ah, não tem espaço aqui. Porque não é aqui, né, querida? Aqui. Hum... A semente da primavera aqui, ó. Aproveitar que já tem fertilizante aqui de crescimento mesmo. Vamos já colocar... Pra me ajudar nessa missão. Deixa eu ver... Aqui a gente... Eu não lembro se eu levei fertilizante pra lá. Eu vou levar alguns fertilizantes. E... Uma semente aqui de alho. O resto eu não lembro se tem. Mas eu acho que não. Mas qualquer coisa depois a gente leva pra lá também. Porque hoje o principal é ir no vulcão, né. Então... O resto... Tá tudo certo. Bombas eu não tenho. Seria muito importante eu levar bombas. Mas infelizmente eu não vou ter. Vou levar enguia picante. Vou levar... Cogumelos. Esses aqui que é o que eu tenho. Tem o elixir da vida também. Vou aproveitar. E acho que por enquanto é isso. Tem um totem de teletransporte pra praia. Vou aproveitar pra utilizar. E também vou levar esse daqui. Eu acho que vai ser só isso mesmo. Bom. Já pelo menos mandei aumentar aí. Já... Mandar não. Mandei fazer um celeiro novo. Isso já... Tá bom. Vou pegar a quadra aqui. Vou deixar aqui mesmo. Que eu não quero levar pra lá e ocupar espaço. A argila pode levar. Vai, querido. Bora lá pra ilha. Aqui é vinte. Eu tenho só seis. Aqui temos mais alguns itens. Ah, minhas frutas antigas estão aqui. Vendo tem polpa. Já tô de olho aqui pra não acontecer nenhum desastre. Caramba, quanta coisa que tem aqui. Temos alho. Temos o trigo. Falta o melão. Nossa, temos muita coisa aqui. Não esperava tudo isso. Será que eu já doei? Vou guardar o fertilizante aqui também. Acho que são coisas que eu não consigo levar porque não teve espaço. Provavelmente, né? Mas, bom. Vou colocar isso aqui. Isso aqui. Vou só dar uma passadinha aqui embaixo pra ver se tem alguma minhoquinha. Como vocês sabem, tá faltando ainda alguns itens ali pro... Pro... Museuzinho ali. Uma pessoa que eu não falei ainda foi essa querida aqui, né? Que é a senhora Passarinho. Que é pra gente... É Passarinho? Acho que é Passarinho. Bom, vou pular aqui. Mas a gente tem uma... É Passarinho. Uma foto. E a gente tem que fazer uma missão aí pra conseguir... Entregar alguma coisa que seja do falecido marido dela, né? Por enquanto, essas coisas aqui ficam. O resto vai comigo. Mesmo que falte espaço no inventário, preciso levar essas coisas comigo. Tinha que ter trago... Semente... Semente, não. Esqueci o nome. Pena de parto. Pra entregar pro Léo, né? Pra fazer amizade com ele, já. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Pô, querido. Eu já doei aqui. Ixi, os itens que eu tenho já doei tudo. Beleza. Ai, tá cheio de item. Deixa eu tomar um... E botar uma explorada aí no vulcão que eu não fui ainda, né? Aproveitar. Vamos ver o que a gente consegue. Realmente não tenho... Bombas. Então vamos ver o que a gente vai conseguir na sorte. Vamos ver o que a gente vai conseguir. 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 Tchau. Bom gente, consegui aqui chegar no último nível do vulcão, não peguei tantas coisas assim, mas peguei muitas nozes, isso já vai me ajudar bastante. Aqui a gente já pode fazer a pontezinha, daí eu já vou fazer, assim a gente completa as construções que a gente pode fazer aqui dentro do vulcão, né? Consegui o morcego mumificado, isso daqui vai lá pra tendinha do Sr. Caracol. Deixa eu ver se dá tempo de eu colocar ainda hoje aqui. Acho que vai dar tempo sim, hein? Esse aqui, beleza. Aí temos mais uma noz, assim ficamos com 11. Temos muitos itens aqui, então eu queria muito passar ali na fazenda, até quem sabe dormir aqui, porque eu queria pegar alguns itens, né? Ver o que eu tenho de itens iguais pra poder levar pra fazenda num próximo episódio, porque esse daqui vai ser só esses dois dias mesmo. Queria poder fazer mais coisas, mas eu acho que não vai dar tempo não. Deixa eu ver, o que que temos iguais? Isso, a semente de abacaxi, ela até pode ficar aqui. Temos coisas de joias, mas as joias vão ficar aqui também, isso então vamos levar. E é só, porque não cabe mais nada, né? No princípio eu acho que é só isso, aqui não cabe. Aqui seria pra reciclar, tem diodos, nossa tem muita coisa. Eu vou ter que vir aqui um dia só pra pegar isso. Provavelmente eu pego num próximo episódio, que daí eu vou fazer essa missãozinha aqui da lembrança de guerra. E daí eu já faço isso. Acho que dá tempo de eu voltar pra casa sim, que é 1h40. A gente já fica lá no próximo dia até, no próximo episódio e no próximo dia, é até aniversário do nosso querido Clint. Ai, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Então a gente já aproveita, Clint não, Kent, confundi os nomes. Mas daí a gente já dá presente pro Kent e começa a fazer essa missão aí da passarinha. E assim a gente já faz tudo que dá pra fazer. E temos aí também o quê? A reforma do nosso querido cinema, então vai começar. Temos aí o raio caindo bem na portinha ali. E a gente vai descobrir que o Junemo ficou para trás. E assim vamos ter que fazer mais uma coisinha ali pra eles. Um pacotezinho, né? Um conjunto, na verdade. E assim conseguir o nosso cinema. O cinema é muito importante, principalmente pra conseguir belas decorações. no joguinho que tem lá. E também pra gente fazer mais amizades, tá gente? Mas bom, a princípio, esse episódio já vai ficando por aqui. Eu peço pra vocês não esqueçam de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito. Ativa as notificações e deixa em comentários. Isso é muito importante pro crescimento do canal. E eu conto aí com essa ajuda de vocês, tá? E bom, era isso. Então eu já vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.